Oi gente, estamos falando para mais um vídeo dessa série, deixa uma ideia, hoje a gente vai virar um flamingo, um flamingo, pelo amor de Deus, vamos virar um flamingo, é uma coisa grande, eu nem sei se isso voa, mas vamos virar um flamingão, um flamingão, ou isso, ou isso aqui. Olha isso, ele pia, ele nada, ele nada, um pouco das pães de fora, espero que esse lado seja, é, é bom, parece que ele está nadando de verdade, ele voa, ele pode voar, ele voa, vamos com o flamingo, eu não sabia que o flamingo voava, não sabia que o flamingo voava, para não dar para, ainda assim, ó, pelo menos eu acho que o flamingo amava que voa, muito alto, igual o cisne, né, vamos falar em cisne, vamos com o cisne, na próxima vez, né, não, 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 olha aqui o vulcão, tem osso, tem osso, ai meu osso, ai meu osso, tchau, aqui tem um mini vulcão, aqui tem um lago, aqui tem um lago, ai meu Deus, nem vi isso, eu estou com a cabeça de fora, parece submarino, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ele nada, ele, 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 olha aqui, olha aqui, ele ficou com a pele, olha aqui, olha aqui, olha aqui, muito bom, vamos ver outro animal, que tem a dispor, para nós, e agora, vou passar uma coisa boa, esse daqui, esse daqui, esse daqui, eu não sei que animal é esse, ai vamos virar, vamos virar, eu não sei que animal é esse, mas vamos ver, nossa, ele é bonito, eu garanto, ele é bonito, ele é o animal mais bonito dessa vila, ai meu, o que aconteceu, vamos voar, é, ele voa, ele não dá, ele não nada, eu consigo descobrir se ele nada ou não nada, porque, os pés, são diferentes, estamos indo para o além, olha ali, olha ali, tem deserto sara, estamos indo para o deserto sara, até no roblox, tem deserto sara, vamos ver se tem comida, acho que tem osso né, ai meu Deus, tem uma casa aqui, ai meu Deus, ai meu Deus, que susto, tem uma casa aqui, aqui tem água, aqui tem água, ai não dá para ele, aqui tem água, tem água, vamos beber, estou bebendo essa água, agora, o que tem aqui, cactos, e camas, vamos descansar, vamos sentar, tchau gente, tchau tchau,